A Galinha Pintadinha Era um peru, e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão A Galinha Pintadinha E o Galo Carijó A Galinha usa saia e o Galo Paletó A Galinha ficou doente e o Galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru, a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão E a agulha da injeção era um pavão A Galinha Pintadinha E o Galo Carijó A Galinha usa saia e o Galo Paletó A Galinha ficou doente e o Galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru, e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão A Galinha usa saia e o Galo Paletó A Galinha ficou doente e o Galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru, a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão E a agulha da injeção era a pena de um pavão A galinha pintadinha